E no próximo capítulo, Angela acompanha Geraldo no casamento de Samanta e todos os convidados olham. Leonardo fica revoltado. O juiz pergunta se Samanta aceita Álvaro e ela aceita. Quando o juiz pergunta para Álvaro se ele aceita Samanta, Álvaro fica em silêncio, mas depois de um tempo ele aceita Samanta como sua esposa e eles se casam. Geraldo sente muito por ter feito Angela passar por isso. Ele agradece muito a ela por ter estado ali com ele. Angela segura o choro e pede que ele não se preocupe, mas ela acha melhor ela se retirar. Geraldo entende perfeitamente e se ela permitir ele vai com ela. Samanta chama por seu pai e agradece ele por estar ali. Ele não sabe o que isso significa para ela. Leonardo observa de longe e Álvaro agradece a Geraldo. Geraldo deixa claro que ele só está ali por causa de sua filha e mais nada. Samanta não perde tempo e pergunta a Angela se ela não vai dar os parabéns. Angela diz que sim, que claro. Ela deseja que eles sejam muito felizes. Ela espera que o casamento deles sejam para toda a vida. Samanta diz que espera que fique claro para todos que agora ela e Álvaro estão casados. Angela entende a provocação e diz que espera que fique claro que a única relação que ela vai ter com Álvaro é com o pai de seu filho e só isso. Geraldo e Angela se retiram e Leonardo que ouviu tudo não se segura e vai atrás de Angela. Leonardo chama por Angela e ela quer saber o que ele quer. Leonardo com ciúmes quer que ela se controle. Ela nem se preocupa mais em esconder que ela está apaixonada por Álvaro. Leonardo quer saber o que ela faz ali e se ela iria gritar que era contra o casamento. Angela diz que ela só veio acompanhar seu Geraldo, pois ele não tinha coragem de ver a sua filha se casar com Álvaro. Além do mais, a presença dela ali só demonstra que ela não tem a mínima intenção de voltar com Álvaro. E Leonardo, mordido pelos ciúmes, diz que Álvaro é um excelente ator, mas que ela ofusca. Ela ainda é melhor para fingir e para enganar. A loura ridícula observa Angela e Leonardo de longe brigando. Leonardo diz a Angela que se ele não a amasse tanto, poderia odiá-la. E Angela pede que ele a odeie. Leonardo afirma que ele a amou como ninguém e ela o machucou como ninguém. Angela nunca quis machucar Leonardo e ele não acredita. Leonardo destrata Angela e ela vai dar uma bofetada nele, mas Leonardo segura seu braço evitando. Angela vai embora arrasada e Leonardo também fica. Abel vai atrás de Félix para saber se ele está por trás do problema da água na vila, mas Félix se nega e o coloca para fora. Salma manda Leonardo esquecer Angela. Geraldo visita o túmulo de Beatriz e chora. Ele se sente muito triste sem ela e pede perdão por não ter conseguido evitar o casamento de Samanta com Álvaro. Mirtes arruma suas malas para viajar com Geraldo. Ela manda Salma cuidar de sua casa e de Léo. Félix oferece à luz ajuda para resolver o problema da água na vila. Angela e Leonardo cuidam de um menino e Nélida diz a Leonardo que ela nunca viu uma dupla tão boa como ele e Angela. Leonardo acaba adormecendo cuidando do menino. Quando Angela chega e cobre Leonardo com uma manta e em seus pensamentos ela diz como deixará de amá-lo. Ela o observa e acaricia seu rosto. Angela se vai e Leonardo acorda em seguida e nota sua presença. Adela encontra o diário de Beatriz e começa a ler. Kigo se prepara para a cirurgia. Kigo se prepara para a cirurgia.